Música E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Resende E sim galera, mano, eu dei uma invadida aqui no canal do Resende hoje Mano, sei lá, tipo, ele fala que é bom no PVP, que não sei o que, tá ligado? Ele acha que é o bonzão, né? Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que, mano Eu sou muito melhor que o Resende, tá ligado? Ele tá lá fazendo o seu teatrinho dele e tal E por sinal das contas, cara, aí na descrição tem o link pra vocês comprar o ingresso do teatro do Resende Mano, a nova peça dele, sério, tá muito fera, então compra os ingressos, tá aí na descrição E também tem o meu canal, que é o senhor Pedro, né? Se inscreve lá, se você não conhece o meu canal, eu posto PVP, minigame e tudo mais, ok? Bom galera, vamos jogar aqui o minigame Bad Wars, que é um minigame muito legal Que particularmente é o minigame que eu mais curto jogar ultimamente, né? Além do Sky Wars, do Egg Wars e tal Mas, vamos que vamos, né? E deixa o like nesse vídeo aí, que é muito importante Quero, mano, que vocês arrebentem o like E comentem, galera, vocês acham que o Resende é bom ou não é bom no PVP, beleza? E mano, bora que bora, vamos ganhar isso aqui Eu espero que eu consiga ganhar logo de prima, tá ligado? Porque, mano, isso aqui eu tiro onda, tá ligado, moleque? O Resende, ele é ruim, tipo, vocês vão ver o que é bom, entendeu? Tipo isso Bom, vamos aqui, vamos Deixa eu comprar aqui mais madeira Bom, basicamente o Bad Wars, pra quem não conhece A gente tem que simplesmente, galera, proteger a cama, né? E quando a pessoa quebra a cama, a gente não tem mais o poder de reviver, né? Então a gente fica, né? Bem, bem fraquinho, né? Vamos dizer assim Bom, deixa eu comprar mais bloco Vamos que vamos Deixa eu ver aqui E aí, Villager? Sua vera! Villager! Pum! Bom, bora que bora pegar diamante Porque eu estou no pique, tá ligado, molecote? E, galera, mano Queria falar pra vocês o seguinte, velho Resende aí tá postando 4 vídeos por dia Fica esperto aí no canal que vai sair mais 3 vídeos, eu acho, né? Além desse, não sei Que hora vai sair esse vídeo, né? Não sei se a minha internet vai colaborar, né? Porque tem que invadir o canal da Resende Tem que upar o vídeo ainda, né? Né? Somente eu falar invadir É difícil a vida Bom, eu também estou meio zoado, galera Por quê? Porque eu estou com uma gripe, mano Que eu tulso, que eu... Tá ligado? Tudo Tá tensa a situação do cowboy, galera Bom, já fiz o upgrade na armadura Botei um pouco de haste Já estou, moleque Boladão E vamos que vamos, galera E, mano, outra coisa, galera Mano, o Resende Ele tá com uma frescura Tipo assim Vocês conhecem a Bibi, né? A mina dos isolados lá Exoladas Bom, o que tá acontecendo? Ele fica falando assim Ele fica toda hora me perguntando Bibidro é real? Pra quem não sabe que a Bibidro é um chip, né? Que é eu e a Bibi Ele acha que eu e a Bibi namora, galera O Resende acha que a gente namora Que não sei o quê Os FC também acha Mas não, galera É que ninguém namora, não É que eu e a Bibi é amigo Friends, tá ligado? Nós é amigo do coração E acaba sendo uma coisa que Tá ligado? É amizade Não tem nada de Bibidro De namorar De ficar com o Bibi Não tem nada a ver A gente sempre levou isso na amizade, né? Então O Resende é minha retardada às vezes, né? Mas eu quero, né? Bom Deixa eu pegar mais Dima Na verdade eu queria quatro Dima, né, mano? Mais três Por quê? Porque daí eu vou botar Char preso na espada Pra ela ficar muito mais forte Mas é isso, galera Não tem essa de Bibidro, não sei o quê E também pra provar pra ele aqui, mano Eu vou Eu vou ganhar, tá ligado? Eu vou, mano Mostrar pra vocês Como se ganha Um Bad Wars Bom Deixa eu praticamente Fazer um bagulho aqui, velho Eu vou botar aqui Trap Que quando o cara vir na minha ilha Ele vai Hum Ficar cego, velho Porque vai dar cegueira nele E também Eu coloquei Fadinga, né? Sei lá, com fala Faching Sei lá, eu sou meio puro Pra falar essa palavra O que que é isso, galera? Basicamente isso É uma coisa que no qual Quando o cara for quebrar Algum bloco da minha ilha Ele vai quebrar um pouco mais lento, né? Ele vai tá lento Ó, o cara ali já deu uma sumidinha Pá Mano Tipo, pra quem joga Bad Wars A minha tática pra vocês, velho É simples e fácil Joguem com TNT, galera Que tipo, velho É muito fácil, ó Boa Ai, ô Esse pão Vou morrer pra esse cara, hein? Tá com mais sorte que eu Mas matei Matei Hi, hi, hi Boa, moleque Mano, eu jogo muito isso aqui, velho Juro Bom Vamos passar daqui Deixa eu pegar os minérios dele aqui Dane-se Beleza E também vou pegar os diamantes ali, galera Mano Eu quero muito pegar esmeralda Pra comprar logo a minha calça de diamante E a gente poder ficar forte, velho Porque é complicado Mano A minha tática no Bad Wars É sempre a gente usar TNT, velho Porque TNT Quebra muito mais fácil, tá ligado? Você não precisa ficar pegando Picareta Machado Porém Quando esse cara botar o Besidian de proteção Aí já tem que ter uma picareta, né? Senão não dá Mas Vamos que vamos Deixa eu comprar aqui pelo menos uma calça de Iron Pra dar uma tancada Né? Dar uma aguentada nos inimigos E tudo bom Vida, moleque Bom Deixa eu vir aqui também Comprar mais lã, né? E deixa eu ver Custa 4 mesmo, né? Porcaria Mas beleza Vamos que vamos Vamos lá atrás de esmeralda Que eu espero que tenha Porque eu preciso muito De esmeraldinha Porque chegou Tá, pera aí Deixa eu vir aqui Bom Tem um azul ali já Falta levar, ó O blue O green White O pink E o grey, galera É, faltam esses times Velho Mano, vamos que vamos, né? Tipo A vida é assim, tá ligado? A vida é sacrifício, moleque Bom Deixa eu vir aqui E eu vou pegar umas esmeraldas Ó Alguém passou aqui, tio Que o bagulho só tem uma Normalmente tem umas duas Tá ligado? No modo solo Tem muita esmeralda Mas agora tá meio estranho, né, meu? Ah, mano Eu não quero fazer ponte, tio Nossa Eu odeio ficar fazendo ponte Mas eu tenho medo Que os caras me pegam nas costinhas Tá ligado? E já era Me derruba Matei Bom, a gente vem aqui Mais uma E assim vai, né, mano? Você vai de uma em uma Até encher o pão Tá ligado? Ah, é o grey que passou aqui Sabia, mano Que alguém tinha passado aqui Tá ligado? Ah, mano Eu sou tipo um gênio Tá ligado? Eu sei as coisas Bom Tô com cinco, velho Cinco esmeraldas Deixa eu ver uma coisa Bom, ele já dropou Beleza Ai, Jesus amado Pensei que era minha cama Meu Deus do céu Bom Vamos passar daqui Eu tô com seis esmeraldas Que é o suficiente Pra gente fazer nosso upgrade E GG Bom, galera Vocês tão vendo, né, mano? Já levei uma cama suavão Pai Tudo mais Agora já pego aqui os Dima E vou poder colocar Sharpness 1 na espada E comprar também A nossa armadura de diamante Bom, deixa eu vir aqui Aqui E é boa Beleza, galera E agora A gente bota sharpness E também vamos colocar Isso aqui Sei lá, tipo Se alguém for tacar a nossa ilha A gente tem regeneração Tá ligado? Na nossa ilha Então isso ajuda bastante Bom Compra mais duas TNT Que isso é muito bom E cara Olha isso, galera Tô tossindo Ai Dane-se Vamos que vai Vamos ganhar Ai, meu Deus do céu E galera Comenta aí, mano Vocês acham que bebida é real? Porque não é possível, mano Todo mundo quer falar É real, é real Não é real, galera É real Pela amizade, tá ligado? Vocês tem que pensar Que a gente é amigo, irmão Entendeu? Um ajuda o outro Nos momentos difíceis da vida Vamos que vamos Ai, tô me mudando Calma Mano, a moral, véi O verde ali tá achando que é quem? Aquele shilling Ele se envolveu A shilling A shilling Ele vai me derrubar Vem 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 Ó Ih, tirei a trap dele Isso é a trap, tá? Pra quem se pergunta Boa Uh Vamos, galera Boa, boa Ele vai me matar Ele tem muito mais ataque Butes, velho, mano O problema foi a TNT, véi Mano, mas Butes, véi Beleza, tá? Pera Não tenho muito o que reclamar Vai Hum Deixa eu vir aqui Aqui Duro que o cara já tinha, tá ligado? É Como falar pra vocês? Ele já tinha uma espada boa, tá ligado? Então, tipo Não tinha muito o que eu fazer, véi Bom Eu vou lá de novo Eu não ligo, tá ligado? Eu sou tipo o bichão mesmo, mano Eu vou lá de novo Vou quebrar aquela ilha lá, véi Ah, mano Ele me deixou bem bolado Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá pra esse cara Que a gente é melhor que o Resident Evil Pera Uh E também já tô meio mó dano aí, ó Ah, eu sou uma porca mesmo, né? Bom Beleza I love Verdun Tudo mais Bom, vamos no Shift aqui, ó Vai Tudo mais, né? Uh E aí, Verdun Vamos que vamos Ah, mas ele tá muito forte Ele tá muito forte Juro Ele tá muito forte, véi Puts, cara Chato Se ele tá forte A gente fica mais forte ainda Ó, duas espadas Que da hora Bom Olha o que eu vou fazer Eu vou pegar Diamante Né? Quatro Dima Beleza E eu vou voltar pra minha ilha Por quê, galera? Porque eu vou colocar Mais proteção na nossa armadura, cara Assim ficando Muito mais forte, né? Bom, deixa eu ver aqui Boa Hum, sobrou dois, né? Vou botar Iron Forger Pra vir mais Iron E, mano, ia ser muito bom Se eu tivesse mais alguns Irons Iron não Mais ouro Pra mim comprar a espada De Iron, véi Ah, mano Dani Se eu vou lá com TNT mesmo Só vou comprar aqui uma picareta Porque eu tô achando que Eu vou quebrar O negócio Porém o cara Tem umas camadas lá Tá ligado? Ele tem muita camada Então eu acho que a TNT Não vai conseguir levar tudo sozinho Mas, né? Por ver das dúvidas Leve Picareta Bom, vamos voltar lá Eu espero que dê certo Que agora dê certo De atacar esse cara Ele é meio estranho, véi Eu não quero acusar ele de hack Mas Não sei Ele tá dando muito dano Tá ligado? Pode ser a espada Mas ao mesmo tempo Também tem uma armadura muito forte Não faz muito sentido Ele tá tirando tanto dano Tá ligado o que eu tô falando pra vocês? Mas vamos lá Deixa ele vir Se Se Verde tá achando que é quem Tá achando que é quem Na parada dura Deixa eu ver Eita, tá vindo Tá vindo O bicho tá vindo Ó o bichão Sai Hum Farsa E vai me derrubar Mano Que ódio desse cara Mano Ai Pera Pera Tô puto Eu vou lá Nossa, me deixou puto, juro Calma Deixa eu pegar as coisas aqui de novo Né Vamos comprar E aí, villager Mano Você é o cara mais rico do mundo, villager Por quê? Porque tipo assim, mano Você sempre tem a mercadoria Tá meio babaca Que tá morrendo toda hora, né Você tem dinheiro mesmo, né Porque eu gasto em você, né Villager Mas beleza Bom Mano, tô muito bad Na moral, velho Eu vou lá Dane-se Ah, eu vou assim mesmo Eu sou retardado Mental mesmo É nóis Tudo Vai Eu é bu Bom Mano, esse cara tá me tirando muito dano Juro Nossa, ele é muito chato Por quê que tem esses caras chatos, né Hum Peraí E galera, mano Deixa o like no vídeo Se você não deixou o like, mano Tipo Tadinho do Rezende Vai ficar mó bad, mano Tá lá, tipo, trabalhando Tá viajando Fazendo o teatro dele e tal E Ele só pede o like, mano Solamente um like Um likezinho pra ajudar O seu like fortalece a família Resenteível Bom Eita, meu Deus Olha isso, mano Mano Esse cara tá me deixando muito, puto Opa Escutou o barulho de lã, mano Mas é aqui, eu acho É aqui Nossa, juro Galera, juro por tudo que é mais sagrado Esse verde tá me deixando muito, puto Mano Muito puto E o azul não ataca ele, velho Caraca, tio Pera Tudo vai se encaixar Vou comprar uma espada de iron Sabe o que é, fita? Eu focar em matar esse cara, velho Mas o problema é que matar ele vai ser chato Deixa eu tirar uma coisa É oito Beleza Mano, eu tô com uma dor no meu olho, galera Do nada Acho que é raiva, tá ligado Esse cara tá me deixando puto Bom Deixa eu vir aqui Eu vou pegar mais alguns ouros Né, porque Querendo ou não, ouro é importante Mas, mano Eu tô muito puto, velho Com esse verde, velho Olha isso E ele vai colar aqui, eu acho Mano, eu podia ir por aqui, assim, né, velho Mas o problema É que se eu fazer uma ponte reta pra cá Ele vai ter acesso na minha ilha Mas dane Se eu sou vida louca, louca vida Tá ligado, meu irmão? Bom, vamos lá Vamos guiando Pode ser o único caminho, tá ligado? Mas também pode ser a única bobagem que eu tô fazendo na minha vida Porque, tipo assim Ele vai atacar direto a minha ilha, velho Mano O cara sumiu, juro Calma Ó, ele vazou Ele vazou Ah, mano Ah, mano Beleza, dá bem, né Graças a Deus Bom, vamos então pro Pro azul Demorou Que já é caminho ali, ó É da minha ilha pro verde É o azul, velho Então, beleza, galera Vamos que vamos pra azul E aí só vai faltar a gente matar o Grey E a gente ganha a partida de Bad Wars De primeirona, tá ligado? E, mano Galera, se inscreve no meu canal Se você curte esses minigames e tal Porque, mano, direto Eu trago esses minigames Meu canal tá na descrição O senhor Pedro Passa lá Tá ligado? Nunca pedi nada, tá ligado? Eu podia estar roubando Matando Mas eu estou pedindo pra se inscrever É nóis Bom, deixa eu vir aqui Eu vou Eu vou arrebentar, ó Eu juro Eu vou explodir, mano Eu sou louco Vida louca Louca a vida Eu vou arrebentar Mano, eu juro que eu vou explodir tudo Nossa, eu vou tacar a bomba, Fifi, ó Ó o shot, ó Ele tá lá, ó Nossa senhora Parece que eles Olha Tem muita camada aqui, tio Calma Calma Falou, Azulzão Falou, meu rei Oi, Azulzão Tô chegando E aí, molecão Bonitão Nossa Não, aí você vai me matar Aí você vai me matar Tô vivo Meu Deus, eu jogo muito, mano Meu Deus Mano Eu sou tipo uma fênix, tá ligado? Eu tô morrendo, mas eu volto Ali o grey lá O shot, aí Meu Deus Espera Meu Deus Ele tá forte, velho Nossa, ele tem que ter arco Que isso? O cara tá mó forte Mas eu vou levar Eu vou levar a espada de dima com bem Meu Deus Boa Empatei Nossa, todo mundo fez 4 kills GG, galera Conseguimos aqui, mano Vencer essa partida de Bad Wars Foi muito fera esse vídeo Cara GG, ó GG, é nóis Tamo junto, velho Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like que é muito importante Mano, apoia aí o vídeo do Rezende com um like Sério mesmo E fiquem espertos aí no canal dele Que provavelmente vai sair mais 3 vídeos aí, beleza? 4 vídeos por dia aí no Rezendão O meu canal tá na descrição O senhor Pedro Vai lá e se inscreve, mano É muito importante Eu tô chegando a 1 milhão e 400 mil inscritos Então Mano Se inscreve aí no meu canal também É nóis E se inscreve no do Rezende Bom A link, ó Olha, eu tô até gaguejando Nossa, tô nervoso Tô no canal do Rezende Bom, galera A peça do Rezende A nova peça Tá aí na descrição Pra vocês comprar os ingressos Mano Mano, tá muito top Sério Eu recomendo muito Eu já fui assistir Muito lindo É da hora, tá ligado? Então Compre os ingressos, ok? As redes sociais do Rezende Também tá na descrição Segue ele Tamo junto E até o próximo vídeo No canal do Rezende Ou sei lá, né Ou no meu Tamo junto E tchau, galera Valeu, mano Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!